Mais uma vez, nós voltamos a falar sobre um problemão que é a Praça da Rodoviária aqui de Três Lagoas. Nós trouxemos várias entrevistas, várias reportagens falando sobre essa praça que se tornou um problemaço. E olha, após uma briga ali no local, uma mulher foi esfaqueada. Essa ocorrência aconteceu na noite de ontem, quando a PM foi acionada em um contato ali com a vítima. Ela informou que teria se envolvido em uma briga com outra mulher e que teria sofrido um golpe de faca em sua perna esquerda. Enquanto a guarnição conversava com a vítima, a outra mulher, que é acusada de desferir essa facada, foi até os policiais e disse que agiu em legítima defesa. A faca, essa que você vai vendo aí, foi encontrada em uma moita próxima ao local da agressão. A vítima foi atendida pela equipe do SAMU e a autora foi conduzida a DEPAC para as medidas cabíveis. A gente vem falando e trazendo aqui no nosso programa os problemas que estão acontecendo ali naquela praça. Inclusive a polícia militar abriu um posto de comando ali, mas nenhum posto de comando ali foi o suficiente para coibir essas ações que estão acontecendo ali. Desses indivíduos que agem ali na praça. É preciso fazer algo, é preciso que seja tomada uma atitude drástica para que essas coisas parem de acontecer ali. Os moradores já não aguentam mais. O pessoal que tem comércio ali na praça, ao redor da praça, não aguenta mais esse tipo de ação. Esses indivíduos que ficam lá, esses moradores de rua que ficam lá. Está certo que a prefeitura tem várias pessoas aí que fazem um trabalho muito bacana, que saem aí recolhendo essas pessoas. Só que é o seguinte também, né? Se a pessoa não quer ser recolhida, a prefeitura não pode exigir que a pessoa seja recolhida de imediato. Eu sei que algo tem que ser feito ali naquela praça, porque os moradores ali estão reclamando e reclamando e muito. E ontem, olha o que aconteceu. Uma mulher foi esfaqueada ali. Provavelmente pode ser discussão ali entre eles mesmo, moradores de rua ali. Pode ser que houve essa discussão ali e aí acabaram dando essa facada ali. Mas é complicada a situação. A gente chama atenção aqui pra prefeitura de Três Lagoas, pra polícia militar. Alguma coisa tem que ser feita ali. Tem que atuar em conjunto ali, fazer uma operação ali, não sei. Há um projeto que, de acordo com o prefeito, nós conversamos com o prefeito, há um projeto de colocar ali, de tampar a rodoviária ali. Pra que esses indivíduos não tenham acesso à rodoviária. Aí vai trazer um pouquinho mais de segurança pra quem precisa e necessita do transporte ali na rodoviária. Mas, enquanto isso, algo tem que ser feito em efetivo. O posto policial tá funcionando lá. Só que nem o posto policial tá sendo suficiente pra coibir a ação desses indivíduos. E aí a população fica assustada. Hoje foi uma discussão entre os moradores ali. Mas pode ser uma discussão, os moradores de rua, mas pode ser uma discussão entre os moradores de rua e os pessoal que faz uso ali, da rodoviária. Por isso que é importante a gente falar sempre aqui. Quando tem que elencar e aplaudir, a gente aplaude. A gente aplaude. Quando foi a criação do posto policial lá na rodoviária, nós fomos lá, nós fizemos a cobertura, nós cobrimos. Mas nós também temos que atender a população. Nós também temos que atender o anseio da população. E a população realmente tá pedindo ali segurança nesse local. Não é de hoje que isso vem acontecendo. Não é de hoje. Aí nós vamos entrar em contato com a prefeitura pra saber o que pode ser feito. Alguém tem que fazer alguma coisa. Vira e mexe a gente recebe denúncia aqui. Olha, moradores de rua ali. Olha, não sei o quê. Olha que tá tendo tráfico de drogas ali. Olha que não sei o quê, não sei o quê. E aí? O que nós podemos fazer? Nós, como imprensa, nós temos que relatar isso. E nós relatamos isso. Nós trazemos isso. Agora, só aplaudir não tem como. Nós aplaudimos aqui sim quando o trabalho é efetivo, é bem feito. Como é o caso que está sendo realizado ali do posto policial. Bacana, legal. Mas não está sendo efetivo. Nós não estamos vendo ali a segurança pra população. E nós, aqui, o pulseira de prata, nós temos o dever de ouvir a população também. E a população está pedindo por segurança ali no terminal, que está complicada a situação. Está muito complicado. Nós vamos conversar com a polícia militar novamente. Vamos saber o que pode ser feito. Vamos entrar em contato com a prefeitura, nossa equipe, pra saber o que pode ser feito ali também. Porque, afinal, né? A quem recorrer? A quem recorrer? Complicado, né? Complicado. Mas nós vamos trazer uma resposta aqui no pulseira de prata. Essa semana ainda nós vamos trazer uma resposta sobre essa praça novamente. E o que vai ser feito pela prefeitura, o que pode ser feito ali nesse local, pra coibir esses moradores de ruas que ficam ali. Que muitas vezes causam muito transtorno ali naquele local. E aí Tchau.